Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Antônio Carlos, do Segurança do Trabalho ACZ, onde você estuda a segurança do trabalho direto ao ponto, e o vídeo de hoje será sobre a NBR 12.693, que trata dos extintores de incêndio. Trarei um tópico bastante importante e bastante cobrado, portanto, irei te mostrar agora, na tela do computador, os principais destaques, ok? Vamos à tela do computador. Vamos para um tópico importante da NBR 12.693, de 2013, que trata do sistema de proteção por extintor de incêndio, que é a capacidade extintora e distribuição, nesse caso aqui, para o risco classe A. Temos aqui a classe de risco, a capacidade extintora mínima e a distância máxima a ser percorrida em metros. Então, se o risco de classe A for baixo, a capacidade extintora mínima será 2A e a distância máxima a ser percorrida será de 25 metros. Para o risco, para a classe média, a capacidade 3A e a distância a ser percorrida, 20 metros. Já se a classe de risco for alto, em relação à classe A, a capacidade extintora será 4A, 4A, aí tem esse asterisco aqui, e a distância a ser percorrida será de 15 metros. Esse asterisco significa que dois extintores de carga de água de capacidade extintora 2A, quando instalados um ao lado do outro, podem ser utilizados em substituição a um extintor 4A. Então, é interessante aqui, dois extintor 2A, ele substitui um extintor 4A. Então, é uma das alternativas quando se for dimensionar. Ok? Prosseguindo aqui o vídeo, os requisitos de proteção, eles podem ser atendidos com extintores de capacidade extintoras maior. Então, esses requisitos, caso tenha um extintor maior, não tem problema, pode ser atendido. Contando que a distância, a ser percorrida, atende os requisitos da tabela 1, que foi aquela que acabamos de mostrar. Agora, da capacidade extintora e distribuição para o risco classe B. Os extintores para as diferentes classes de risco devem ser selecionados de acordo com a tabela 2. Mostraremos logo a seguir. Extintores com capacidade extintora inferior, as designadas para o risco baixo, podem ser utilizadas, mas não devem ser consideradas para atender os requisitos da tabela 2. Então, se a capacidade extintora for inferior, as designadas para o risco baixo, elas podem ser utilizadas, mas não devem ser consideradas para atender os requisitos. Outra informação importante. Prosseguindo aqui, agora temos a tabela 2, justamente para a classe B. E, no caso aqui da classe de risco baixo, a capacidade extintora mínima será de 20B e a distância percorrida será de 15 metros. Essa distância será de 15 metros para todas as classes de risco. No risco médio também, a capacidade extintora será de 40B e os mesmos 15 metros a ser percorrido. O risco sendo alto, 80B será a capacidade extintora mínima, como também os 15 metros a ser percorrido. Uma nota é que para fogos em líquidos e gases inflamáveis pressurizados, tem que ver o item 6.3.1. Detalhe, para atender a capacidade extintora mínima da tabela 2, que é essa tabela aqui, não pode ser utilizada a soma de extintores de menor capacidade extintora, exceto, então nesse caso aqui pode, essa exceção, no caso de extintores para carga de espuma mecânica, onde se pode utilizar o somatório de até dois extintores. Então, espuma mecânica pode, mas limitado até dois extintores. Informação importante também. Prosseguindo, os requisitos de proteção podem ser atendidos com extintores de capacidade extintora maior, contando que, tem a condição, a distância a ser percorrida atenda aos requisitos da tabela 2, que acabamos de mostrar. Para líquidos inflamáveis em profundidade superior a 6mm, e com superfície aberta, como em tanques de armazenamento ou tratamento térmico e submersão, o extintor classe B deve ter capacidade extintora mínima na proporção de 20B m² na área máxima de fogo, estimadas, ou 10B, no caso do extintor, se ele for de espuma mecânica. Nesse caso de espuma mecânica, ele pode ser 10B. A proteção com sistemas fixos pode ser complementares ao sistema de combate por extintores. Então, caso naquela edificação tenha um sistema de proteção fixa, eles podem ser complementares. Então, não é necessariamente que tenha que dimensionar tudo novamente. Deve ser considerado o sistema de proteção fixa. No caso, o extintor portato irá complementar. Risco disperso e muito separado devem ser protegidos individualmente. Extintores próximos aos riscos devem ser cuidadosamente distribuídos e de fácil acesso, para que não haja risco ao operador. Prosseguindo, da capacidade extintora e distribuição para o risco classe C. Falamos das classes A e B, agora para a classe C. Os extintores para o risco classe C devem ser distribuídos com base na proteção de risco principal. Então, a base será a proteção para o risco principal da edificação ou da área de risco. Ou seja, acompanhando-se a mesma distribuição dos riscos, seja para a classe A ou para B. Sempre que possível, devem se instalar esses extintores da classe C, próximo a riscos especiais, mantendo-se a uma distância segura para o operador. Tais como, casa de caldeira, casa de bombas, casa de força elétrica, casa de máquinas, galeria de transmissão, incinerador, elevador, que é em casa de máquinas, ponte rolante, escada rolante, quadro de redução para baixa tensão, transformadores, contêineres de telefonia, gases ou líquidos combustíveis e outros riscos semelhantes. Então, sendo possível, instalar esses extintores da classe C, próximo aos riscos especiais. Portanto, aqui foi um tópico dessa NBR, relativo, relacionado à capacidade extintora e distribuição. Ok? Esse conteúdo vai te ajudar bastante, mas se você quer ter acesso ao conteúdo completo desta norma, teoria, mais questões comentadas, além dos demais assuntos cobrados das provas de concurso de segurança do trabalho, eu criei o kit aprovação de segurança do trabalho, que é o mais indicado para quem quer triplicar suas chances de aprovação. São mais de 150 videoaulas, teoria, mais questões comentadas, além de 8 bônus incríveis. Somos centenas de alunos. Gostaria de deixar o link abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Caso tenha gostado, dê seu joinha. Até o nosso próximo vídeo. Boa sorte!